Oi, fazenda! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu! Eu não sei se essas coisas não estão boas. A minha cabeça, eu sei que não estão boas. Porque quem me persegue lá no Instagram viu que eu perdi o vídeo de sábado. A hora que eu fui, de tal, apaguei o vídeo em vez de mandar para o computador, de tão louco que eu estava. Gente, eu não sei o que está acontecendo. O que é isso, Brasil? Eu estou esquecendo as coisas. Estou chegando a apagar o vídeo, creio de Deus, pai. Eu tenho que ir no médico da cabeça, não pode negócio desse. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei o vídeo que era de hoje, coloquei no sábado e eu estou gravando um vídeo aqui para substituir. O que eu tinha gravado para vocês que eu perdi, que eu enfiei no nariz? Foi testando as coisas da Wish, fubá. Testei tudo bonitinho, parecia até que eu trabalhava na Inmetro, fubá. A hora que eu fui ver, eu perdi o vídeo. Perdi não, apaguei, né? Mas não vai dizer nada. Então, o que eu vou fazer hoje? Vou fazer um vlog aqui do meu sábado, que hoje eu estou cheio de coisa para fazer. Mas vocês sabem que eu não deixo vocês, né? E no decorrer do vlog, eu vou mostrando as coisas que eu testei e vou contando para vocês se funciona. ou não funciona. Tem uma ali, querida, que não valeu uma paçoca da chuva, já que eu mostro para vocês. Agora é 11 horas, então eu terminei de editar um vídeo aqui, eu vou postar para vocês ainda. Eu vou lá na manhã agora almoçar e vou levar vocês juntos e vamos que vamos, fubá do céu, que nós não podemos perder tempo na nossa vida, que quem perde tempo é relógio atrasado. Ó, se não me engano, a tela do computador que eu estava editando o vídeo para vocês agora aqui, ó. Então, o que eu ia contar a menos vocês? Se inscreva aí para ajudar, para ver se a minha cabeça melhora. Aperte o joinha, fubá, que eu vou ficar louco de feliz, não seja coração peludo comigo. Daí o YouTube manda esse vídeo para mais gê, acho que ele fica feliz. Deixa lá, estou abrindo cadeado aqui, ó, para poder escapar de casa. Se eu não tiver cadeado, eu não consigo dormir. E aperta o sininho também, fubá, para o YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E agora vamos almoçar, que eu tenho um monte de coisa para fazer ainda, vocês vão comigo. Tá na situação que eu vou chegar na mãe hoje, vou engolir a comida e já vou voltar, gente do céu. Que não tá fácil a situação. Mas vamos que vamos, tô subindo uma ladeira aqui que tem na rua de casa, mas uma ladeira bem para cima, assim, ó. Quando a gente chega no cenário da rua, a bunda já tá dura. De tão subida íngreme que é. Mas tamo indo, ó, o homem lá tá indo com o cavalo, ó. Se eu tivesse um cavalo, eu tava indo com o meu. Cheguei aqui na mãe, a pantera já veio... Recebeu. Vem aqui. A mãe parece que tá meio tristinha hoje. Não pulou, não mordeu. Ai, beijou. Não tá muito 40 hoje, né? Deixa eu almoçar. Hoje não dá nem tempo de ficar brincando muito com ela. Ó, a mãe fez uma carne de boi assada. Vocês perguntam o que é esse daqui, gente, que a gente sempre come. É abobrinha, que a mãe faz refogado com pimenta. E esse aqui é suco de maracujá, que a mãe fez para nós comer. Uma das coisas que eu testei, gente, foi essa mangueira aqui, ó. Ela tá na casa da mãe, porque eu até já dei pra mãe de tão boa que a mangueira é. Ela tá pequena, ó. Dá pra abracar ela inteirinha, ó. Com uma mão só aqui, tá vendo? Só que a hora que você liga ela na água, ela estica, estica, estica. Que nem a língua da sua inimiga. Mas, ó, gente do céu. Só essa mangueirinha que eu comprei aqui, ó. Pra vocês verem. Fica com 60 metros. Dá pra mãe rodear a casa inteirinha. Daí eu fiquei pensando. Eu só uso a mangueira pra poder moiar o chão, alguma coisa, né? Mas a mãe moia todas as plantas da casa inteirinha. Então eu dei essa mangueira de presente aqui pra ela. Louca de boa. É de pano, fubá do céu. Eu nunca consegui acreditar a hora que eu fui vendo esticando. Você liga a água assim, ó. Só vai esperando, vai esperando, vai esperando. Estica e de repente... Olha o que você vê. Olha o que você vê. Ela já tá louca de boa, já. Ela vem com o negocinho. Não sei como que chama esse revolvinho aqui, ó. E aqui tem vários tipos de ajustes. Tem água fina, água grossa. Tem névoa, tem água esguichada com tudo. Tem água normal. Gente, olha. Parece que eu tô vendo que tem seis tipos de água. Então, esse veio junto também. A melhor parte que eu gostei... Como que eu vou mostrar pra vocês agora? Não precisa ficar rosqueando, tá vendo? O revolvinho tá aqui. Colocando essa mão pra vocês poderem ver. Na hora de encaixar, é só colocar aqui assim, ó. Olha lá, já grudou. E não escapa, fubá. Não sai água. Então você não precisa ficar virando. Tanto aqui, quanto esse pedaço aqui que vai lá na torneira. É só fazer assim, ó. A hora que vê, já grudou, fubá. Então, essa daqui é louca de boa. Gente do céu. A mãe colocou até em cima da mesa pra pantera não comer. Que é tão boa que é perigosa a pantera querer. Olha, deu tempo nem de mastigar a comida direito. Já tentei que ir embora. Que hoje a Araci da Top Term tá com pressa. A iogurteira vai ter que fazer iogurte em três minutos hoje, fubá do céu. Nossa, que calor que tá aqui. Se fosse pra fazer o comercial mesmo da iogurteira. Se eu fosse a Araci, eu ia chegar lá na Cristina Rocha e falar assim, ó. Tá aqui a iogurteira. Compre, se vire. Tchau. Que hoje eu não tô boa. Tô louca na cabeça. Tô facinho de pegar um hoje. Então vocês comprem. Vocês não... Bom, cheguei aqui em casa aproveitando o incêndio, já que eu tô aqui na cozinha. Eu testei também, fubá, esse negócio aqui de pôr no óleo. Só que assim, ele cabe também nesses óleos que a gente compra no mercado, ó. Alguns já veem que vocês já perceberam que dentro vem um tipo dos dentinhos. É só encaixar. Só que a hora que eu virei assim pra fazer a receita do bolo de milho com vocês, eles acabam. Inclusive acabou de pingar aqui, tá vendo? Parece uma lágrima. É lágrima das inimigas, né? Mas nesse aqui, ó, de azeite, ele não pingou. Então ele serve pra não pingar mesmo. Mas acho que depende da garrafa. De repente foi feito pra gente rica. Nós que é pobre estamos pegando de bituca. Então você coloca essa garrafa aqui que dá e compra do óleo do mais barato do mercado quando tá na promoção. E daí vai tentar não dar certo. Mas não era pra pingar, fubá do céu. Mas infelizmente esse pinga. Mas nesse negócio do azeite aqui não tá pingando não. Então eu tô gostando dele. Deixa eu ver se não tá mesmo. Se não tá vendo. Ó, pode chacoalhar assim, ó. Ah, não. Pingou. Ai, fubá, que desaforo. Passei vergonha em rede nacional aqui, produção. Ai, gente. Ó, eu vou continuar usando do mesmo jeito porque eu acho mais simples. Mais pinga. Cês viram, né? Foi feito pra não pingar, mas pinga, fubá. Vai fazer o quê? Pinga em mim. Pinga em mim. Pinga em mim. Pingou todo o meu braço. Tô agora aqui assistindo os vídeos do concurso A Procura de uma Estrela. Hoje é meu dia de gravação. Vou gravar com quatro pessoas hoje. E eu tenho que olhar o vídeo deles aqui e escrever mais ou menos um roteiro pra poder gravar ainda. Meu Deus do céu, gente. Tô cheio de coisa hoje. Eu tô que nem caminhão de mudança de pobre. Tô até a boca de coisa. Mas nós vamos dar um jeito, né? Cês aguardam aqui junto comigo que, ó, vamos que vamos, gente do céu. Ó, já tô falando com alguns contatinhos aqui. Ai, contatinhos. Com as pessoas que estão participando do concurso. Ó, já tô aqui gravando A Procura de uma Estrela, gente. Ai, tô tudo com... Tô tudo com o circo armado aqui já. Tô só esperando a menina que vai fazer parte do concurso hoje aparecer, que é pra poder conversar com ela aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, já tava tudo posicionado. Olha lá, ó, as coisas estão tudo aqui. Até um paninho aqui, se cair água ou alguma coisa, já dá tempo de secar antes que queima o computador, né? Então só esperando. Hoje é um... Como fala? Hoje é um quadro de culinária que eu vou reagir eles fazendo aqui. Mas eu não sou o jurado, eu sou só o apresentador. Sorte que pelo menos eu que tiro, né? Aguarde que logo vai ter esse concurso pra vocês poderem assistir. Aproveitando o ensejo aqui, eu testei esse negócio, gente. Como que chama isso aqui? Não é aspirador. Espanador de pó. Porque aqui em casa só tem o pó. Espanador chegou agora. Só que ele não é espanador qualquer. Gente, o braço poupão da Xuxa... Tá na hora, tá na hora! Tá na hora! Gente, como vocês são antigos, eu era da turma da faquita azul, sem som da amarela. Só que você aperta o botão e ele vira, fubá, ó. Meu Deus do céu! Tira a poeira de tudo, ó. Gente! Isso aqui não deixa pedra sobre pedra. Não, não deixa poeira sobre poeira. Ranca tudo a poeira que você vai passando, fubá. Esse espelhinho aqui é um tipo de um pelinho magnético, que é onde você passa a poeira gruta. O daqui de casa chegou a ficar fofo, de tanta poeira que tirou. Você pode passar entre os cristais, assim. Vamos supor que você tenha cristais na sua casa. Aqui eu só tenho copo de barco. Mas você passa assim, ó. Vamos supor que entre os dois dedos meus sejam cristais. Você passa assim, ó. Ele nem mexe com cristais, boba. Só tira a poeira mesmo. Agora vamos supor que você tenha a poeira lá longe, em cima da sua casa. Você queira limpar até o tenhado. Você tira esse daqui. Você pega esse aqui, que é mais comprido, que veio junto também. Encaixa. Olha, fubá. Dá só apertar o botão, ó. Tira a poeira de longe também, boba. Olha, não parece aquele microfone do E.T. Rodolfo. Gente, esse daqui, dos que eu testei, foi o que eu mais gostei. Porque realmente ele funciona e tira tudo a poeira. Num próximo vídeo de faxina, vocês vão ver eu faxinando com ele. Tira até a poeira dos seis, ó. Pronto, vocês estão limpinhos, olha. Parece que eu tô segurando a espada de Grayskull, né? E testei também, fubá, essa câmera aqui, que é de colocar, quer dizer, você coloca onde você quer. Eu usaria ela na frente de casa. O que que acontece? Quando chega alguém na sua casa, você consegue pôr aqui, que vai tá lá fora, através do seu celular, vem quem tá lá. E consegue conversar com a pessoa. E a pessoa consegue falar com você também. Veja as imagens. Por exemplo, agora, fubá, vocês estão vendo eu através da câmera que tá aqui na frente de casa. Vamos supor que eu seja um cobrador. Você fica com o salão na mão, assim, ó. Vocês podem se fingir, assim, pra ver a gíria, fingir que você não tá vendo nada. Você não sai da casa, fubá. Mas você tá vendo a pessoa ali e tá fingindo que não tem ninguém dentro da casa. Fique quieto, sem fazer barulho, né? Daí o cobrador pega e vai embora, bolo. Quer dizer, você não perde nada. A única coisa, fubá, que eu não gostei é que ele não tem uma campainha, não tem um botãozinho pra pessoa apertar, pra você perceber que ela tá lá na frente da sua casa. Como que você vai saber? Senão a pessoa tá lá chamando, você não escuta, a hora que você vai ver, tá lá só o esqueleto da pessoa, que ela não aguenta mais esperar. Então só faltou uma campainha mesmo aqui, fubá. Se tivesse, a pessoa apertava, você ligava no seu celular, via quem tava lá fora. Dependendo da pessoa, você colocava pra dentro. Dependendo, você escorraçava pra fora. Quer dizer, dependendo, você nem aparecia, né? Porque é pra isso que serve esse negócio aqui. Mas, assim, eu gostei. Foi um pouco difícil de instalar no celular, que tem que instalar no celular ainda. Só que se tivesse a campainha, seria melhor, fubá. Só faltou isso. De resto, mas ele funciona assim. Ah, e outra coisa, eu achava que ele tinha uma bateria, alguma coisa, mas ele precisa ficar no USB e na tomada. Então, se você for colocar na frente da sua casa, tem que ter uma tomada lá. Agora eu pergunto pra você, quem tem tomada na frente da casa, gente? Eu, por exemplo, se for colocar na frente de casa, eu for fazer um gato na luz do vizinho. Ele funciona. Mas, pra quem for colocar dentro da casa, pra atender um bebê, atender uma criança, atender um cachorro, atender um marido, que tem hora que não para quieto, né? Essa daqui serve também. Nossa, deu uma descansada lá, que eu gravei. Daqui a pouco tem que gravar mais uma parte lá com outra pessoa. Mas eu preciso mostrar pra vocês mais um negócio da Wish, gente do céu. Que é esse daqui. Que ele serve pra secar sapato e tirar chulé. Peguei um sapato meu no vídeo que eu perdi, enfiei dentro d'água. Depois peguei esse aqui e coloquei dentro do sapato. Gente, ficou três horas puxando a minha força. Não adiantou, gente do céu. Se você comprar um pedaço de pedra num mascato, tem mais valor que um negócio desse. Não fez nada, não fez nem cosca no tênis. A gente que é pobre, não adianta querer inventar com tecnologia. Já existe a geladeira, que é pra nós colocar o tênis atrás. Quando tem grade, né? Que agora diz que a modernidade tá vindo geladeira lisa. Daí não adianta nada, já não tem valor pra nós. Mas esse daqui, ó, pois não vale uma paçoca na chuva, fubá. Não compre. Olha, se tira chulé, eu não sei também. Mas se não seca um tênis, o que que não faz com chulé? Preciso encarniçar mais ainda. A sorte que eu não pinchei na rua, fubá. Vou demonstrar pra vocês. Eu acho que é por causa desse daqui que estragou meu vídeo, sabia? Tô quase decidido já. Não funciona, fubá do céu. Foi só choro e arranjar de dente. Boa, sete e meia da noite agora, gente do céu. Terminei de gravar mais um pedaço do concurso à procura de uma estrela. Mais um pedaço, não? Gravei com mais uma pessoa, né? A gente vai gravando com várias pessoas. Nós somos o apresentador, eu, o Rafa, a Carol e o Dene. E tem o jurado que vai eliminando as pessoas. Enquanto isso, nós vamos gravando com eles. Nossa, gente, hoje eu gravei, mas gravei de fazer pular pra cima. E mostrei pra vocês os produtos também, né? Os que funcionam, os que não funcionam. Que infelizmente eu perdi o vídeo. Mas eu não perdi os seis, né, fubá? Vocês estão aqui comigo. Eu tô deitado aqui, escadeirado. A minha alma tá até virada de lado, assim, ó. Porque ela não aguenta mais, gente do céu. Mas o importante é nós estarmos juntos, né? Muito obrigado se você assistiu até aqui, fubá. Eu sei que às vezes o vídeo não sai bão. Ou às vezes, igual, acontece um acidente com o vídeo. Mas o importante é nós estarmos juntos, não é verdade? Amanhã eu faço o vídeo melhor pra vocês, bopá. Pode ter certeza. Muito obrigado por quem tá assistindo. Aqui embaixo tem playlist. Dê uma espiculada se vocês quiserem. Lembre de trazer mais gente pro canal. Pode ser a pessoa que for. Olha, não importa nem se a pessoa souber. Vai lá no celular dela, escreve e sai. Ela não precisa nem saber. Escreva lá de... De tocaia. Aqui do lado tem dois vídeos que existem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Às vezes as coisas não dá certo na vida da gente. Mas a gente tem que levar com um sorriso, né? Porque é assim mesmo. Vai fazer o quê? Tchau. Até o próximo vídeo.